A cidade de Cajazeiras ganha um consultório completo e inovador do renomado médico ginecologista, mastologista e obstetra Dr. Gentil Paiva. Natural de Alexandria, no estado do Rio Grande do Norte, o profissional vivencia a cidade paraibana desde a sua infância. Eu sou de Alexandria, uma cidade do sertão do Rio Grande do Norte que fica a alguns quilômetros daqui. Na minha pré-adolescência, com a perda do meu pai, nós fomos acolhidos aqui em Cajazeiras, na casa de uns tios muito queridos, tanto eu quanto meu irmão. E fomos alunos de Tia Carmelita, foi ali onde realmente viemos a terra onde ensinou a Paraíba Lê. E foi aqui em que nós, tanto eu quanto meu irmão, pudemos dar os passos realmente na nossa educação. Formado em medicina e com especialidade nas áreas de mastologia, ginecologia e obstetrícia, o médico desempenha funções importantes na saúde do sertão da Paraíba. A minha formação médica, eu concluí minha faculdade de medicina na faculdade de Juazeiro do Norte. Em seguida, quis ir a São Paulo fazer um curso numa área que não me identifiquei, acabei ficando em São Paulo um tempo, na Santa Casa. E logo após eu vim, prestei prova para a residência em ginecologia e obstetrícia e concluí a minha residência no Hospital H. Menor Magalhães, vinculado à Secretaria do Estado de Pernambuco. Em seguida, fiz a residência médica em mastologia pela Universidade de Pernambuco no Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Nesse intervalo, eu também fiz uma especialização pela Universidade Federal de Pernambuco, o que a gente chama de PTGI, o que seria isso? É uma especialização em patologia do trato genital inferior feminino, a realização de coposcopia. A decisão de voltar a Cajazeiras, o doutor Gentil Paiva, vai muito além da atuação profissional. É um desejo do seu coração. E a vida me trouxe de volta a Cajazeiras. Por motivos pessoais, por uma nova perda, eu precisava da essência. Queria trazer a essência, porque estava faltando a essência. Eu tinha tudo lá em Recife. Eu era preceptor do IMIPE. O IMIPE é quem leva a ciência materno-infantil para o mundo. Eu precisava de vida, eu precisava de essência. E aí, por que não, Cajazeiras? Eu pensei, se foi ali que eu construí, juntei os cacos da primeira vez, então agora vão ser juntados da segunda vez. E a Bíblia diz, e eu acredito, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O universo conspira ao nosso favor. E conspirou tanto, e Deus nos abençoou tanto, que logo em seguida vem o concurso do Hospital Universitário Júlio Bandeira. O consultório do Dr. Gentil Paiva fica localizado na Clínica Ultra Diagnóstico por Imagem, nas imediações da Unidade de Pronto Atendimento, UPA de Cajazeiras. E aqui estamos nesse novo empreendimento, nessa nova proposta de consultório. Um consultório inovador. É um consultório que vem, primeiramente, trazendo a técnica, a ciência, juntando realmente essa especialidade que é nova em Cajazeiras, como membro da Sociedade Brasileira de Mastologia, e trazer para Cajazeiras e região essa especialidade. Um projeto inovador, no sentido de trazer respeito, empatia, compaixão, olhar o paciente como num todo. Nós não temos só doenças na mama, nós não temos só doenças ginecológicas, nós só não temos doenças, digamos, oftalmológicas, psiquiátricas, nós somos um todo. E se o todo está bem, o restante está bem. É trazer essa visão holística do atendimento humano, humanizar. É o paciente chegar e ele ser acolhido, ele ser escutado. Então, trazer isso para Cajazeiras. Trazer dignidade, trazer amor.